Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e hoje a gente vai falar de crush Eu sei que esse é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, então sempre estou fazendo novas edições de crushes literários Acho que já tem umas 6, vou deixar elas aqui no box de informações pra vocês irem lá conferir Mas eu separei os 8 crushes mais recentes da minha vida pra comentar com vocês agora e eu espero muito que vocês gostem Vou começar falando do Romeu de Admirador Secreto, livro que eu li essa semana, vai ter resenha pra vocês amanhã Vou deixar o link aqui no card pra vocês verem depois E gente, o cara, ele é um deus, o cara ele é maravilhoso Mas não porque ele é lindo, gato sensual, rico e espanhol, espanhol vocês sabem que me conquista Mas não por isso tudo, mas porque ele está disposto a tudo para libertar a sua amada de uma vida horrível em que ela vive E ele não tá tipo querendo, óbvio, tá querendo ficar com garota Mas ele não quer isso só pra ficar com ela, sabe? Ele quer porque ele sabe que a vida que ela vive é ruim E ele quer que ela tenha a opção de conhecer outros lugares, de conhecer o novo mundo De ter uma opção de poder escolher É mais por isso Mas além de tudo, o Romeu ele é galante, sabe? Ele é intenso em todas as suas emoções Ele sabe o que ele quer, ele busca o que ele quer Ele é aquela pessoa que está sempre ali pra apoiar, pra ajudar Que não julga as outras pessoas independente do que elas estejam fazendo, sabe? Que tem sua opinião própria e que sabe a sua posição E que sabe como chegar nas outras pessoas E eu acho isso muito especial Eu adorei o Romeu, eu acho que é a forma como ele cuida De tudo e de todos ali ao seu redor É o que mais conquista nesse mocinho Então vão lá conferir Admirador Secreto O link pra compra do livro tá aqui no box de informações Ele também tá disponível pra aluguel no Kingdom Unlimited E fale super a pena, eu acho que vocês vão amar E ele está aqui, ó, no meu coraçãozinho O segundo crush literário que eu preciso comentar com vocês É o Brooks de O Silêncio das Águas, da Brittany C. Cherry E gente, o que dizer desse mocinho, né? Ele era o melhor amigo da nossa protagonista ainda na infância E quando tudo acontece aqui com a Mad Ele continua ali, pronto pra apoiar ela E quando ele percebe que aquilo que ele tá sentindo Deixou de ser uma relação de melhor amigo Passou a ser uma relação de namorado Ele respeita o tempo dela, sabe? Ele entende o que ela tá passando Ele namora uma garota que basicamente não pode sair de casa E ele tá ali o tempo inteiro apoiando ela Estimulando ela a ser uma pessoa melhor A se curar dos seus traumas, sabe? A enfrentar a vida Mas ele não faz isso daquela forma de Ai, você tem que sair Ele faz isso respeitando o tempo dela E além disso, quando acontecem revoltas na trama, né? Que separam o nosso casal O tempo inteiro a gente percebe esse cuidar dele ainda presente, sabe? Ele se preocupa muito com ela Eu acho que o mais impressionante é isso É o fato de que ele se dá muito pra nossa protagonista Porque ele se preocupa muito com ela Não apenas no sentido amoroso Mas no sentido de cuidar Naquele sentido fraternal E que isso faz com que o amor deles seja ainda mais lindo Então, gente, é um crush maravilhoso Lindo, sensual Toca numa banda de rock Tem tudo que a gente ama E além de tudo é frio Devo comentar agora sobre o Devon Que é um daqueles crushes que a gente ama e odeia Porque ele começa sendo um pouquinho escroto A gente quer ralar um pouquinho a cara dele no asfalto A gente quer Mas qual é o crush que a gente não quer ralar a cara no asfalto de vez em quando? Meu próprio crush de vez em quando Eu quero ralar a cara dele no asfalto Meu Deus, no asfalto quente Mas ele é muito bonito por ralar a cara dele no asfalto quente E aí, nesse Devon, né? Ele chega lá querendo destruir tudo E aí ele vê aquela jovem viúva E ele fala Opa, jovem viúva Tudo bom? Talvez assim eu possa te ajudar em alguma forma E a forma como ele vai conhecendo ali Deixa, né? De ter todas as convenções que ele tinha sobre a vida E passa a enxergar o outro Eu acho que o que eu procurei nesses crushes dessa edição desse vídeo Foram homens que se preocupavam com outras pessoas Independente do sentido deles gostarem da pessoa De ser a pessoa amada Ou de serem pessoas ali compartilhando o mesmo lugar que eles Então, aqui o Devon, ele tem isso Ele não tinha essa preocupação Ele era uma pessoa muito... Só focava em si próprio E ele passa a ser altruísta no decorrer da trama Ele começa a enxergar as coisas que estão acontecendo ao redor dele E ele começa meio que a observar e entender E sentir por aquelas pessoas E eu acho que além do nariz aristocrata Das pernas grossas Da forma maravilhosa como ele cavalga Isso também faz com que ele entre aqui no hall de crushes maravilhosos O próximo crush usa a Qt E vocês sabem o que os boys escoceses usam debaixo do Qt? Nada! Então ele está sempre balançando ao vento E eu estou falando do Garrett de Não Me Esqueças da Babiaset E esse aqui é um outro cara Que na Escócia do século XIX Em que tinha aquela grande guerra com a Inglaterra E o fato de que os ingleses queriam tomar conta de lá E queriam massacrar os costumes da época Ele vai à frente do seu clã para que isso não aconteça Então ele luta ali para que os costumes escoceses Sejam respeitados dentro do clã Para que nada seja destruído E para que as pessoas tenham liberdade para ser quem são dentro de sua cultura E para que cresceram para ser E quando a gente tem aqui uma mocinha inglesa Que invade lá o clã E que a princípio é uma super situação ali Ele vai lá e guarda essa mocinha E entende o ponto de vista dela Entende quem é ela Entende a paixão que ela tem por aquela terra ali E começa meio que espreitar ali E tentar mantê-la segura Mesmo que seja contra as pessoas as quais ele protege desde sempre Então é muito intenso isso E né gente, cute Mesmo até o joelho Coisas grossas Um boy maravilhoso Todo aquele pergaminho que a gente gosta muito Em uma trama a gente tem aqui E não me esqueça junto com o Gary Agora vamos falar de um mocinho amor e ódio o tempo inteiro E é o Johnny de Amor Verdadeiro na Livra dos Corações Solitários Devo falar que o Sebastian Que é o protagonista do primeiro volume Também tem isso Ele também é meu crush Mas eu também tive uma situação de amor e ódio Porque são dois mocinhos O Sebastian Ele a gente percebe de cara Que ele gosta muito da protagonista Sabe? Que tudo que ele faz ali É uma tentativa de chamar a atenção dela E de ajudá-la Mesmo que ele tenha formas distorcidas de fazer isso Enquanto o Johnny Durante toda a trama A gente acredita que ele está apaixonado por uma outra pessoa Quando ele obviamente está apaixonado pela nossa protagonista Mas ele não aceita isso Nem ele mesmo entende o que ele está passando Entende aquilo ali Então a gente tem esse ódiozinho Rola um ranço dele por causa disso Mas a forma depois Quando ele descobre as coisas E como ele vai evoluindo E como ele vai tentando também Abrir a mente da protagonista E mostrar pra ela Que a vida é um pouquinho mais do que ela imagina Que é A trama vai se tornando ainda mais interessante E gostosa de acompanhar Então também é um mocinho que vale a pena Peço desculpa pelo sol que vai e vem Não se decide Mas né gente A vida é assim neste quarto aqui Quando começa a tarde Próximo mocinho está aqui E é o Nick De Mr. O Da Lauren Lee Blake E eu estou super ansiosa pra ver essa mulher na Bienal Gente Ela vai vir Estou muito ansiosa mesmo Ele é legal Ele é intenso Ele é interessante Por quê? Ele é um autor de histórias em quadrinhos hot Que gera uma série de TV Meio que um desenho animado De histórias em quadrinhos hot Então ele é desejado por muitas pessoas Mas ele ama a protagonista Desde muito tempo Só que ela nunca demonstrou Nenhum tipo de sentimento para com ele Então ele toma aquele papel de melhor amigo ali E ele ocupa aquela situação Mesmo que ele esteja intensamente Perdidamente Loucamente apaixonado por ela E aí quando ela pede auxílio pra conquistar outro cara Ele se vê no estado de desespero Porque é a mulher da vida dele É o amor da vida dele Mas ele não deixa isso abalar a situação Sabe? E ele vai lá e ajuda ela E aí é nesse momento aí Em que a coisa toda vai acontecer Como a própria capa já mostra aqui É um boy gatíssimo, gente Ele é destruidor de corações Todas as pessoas estão apaixonadas por ele É famoso É rico É lindo Mas além de tudo É fofo E tá sempre ali em volta da nossa protagonista Porque quer ajudá-la Não somente porque quer conquistá-la Na sequência tem mais um espanhol Porque, né, gente Agora eu estou grudada nos espanhóis E é o Leon Navas De Desencantada Da Karina Risse Teve resenha aqui no canal ontem Vou deixar o link pra vocês aqui no card E, gente Ele é maravilhoso Ele é sensual Ele é envolvente Ele sabe como falar Ele sabe como conquistar Mas ele também tem toda essa questão ali De querer ajudar De estar por perto, sabe? De ser um ombro de apoio De estar observando outras coisas No decorrer da trama A gente descobre ainda uma situação Que mostra mais ainda O quão altruísta ele é E o quanto ele se importa com as outras pessoas Antes de se importar com si mesmo E isso é o que conquista a gente Não é o fato de que ele Veleja um imenso navio Com aquela roupa toda azul Maravilhosa Sensual Envolvente Talvez seja também, né, gente? Mas o fato dele ser altruísta E dele se doar para os outros Também faz dele um personagem incrível E eu amo esse homem E super indico a leitura deste E por último Mais ou menos importante Mais um escocês E lembrando novamente O que é que o escocês usa por debaixo do cute? Nada! E eu estou falando do Jamie Jotlander A Viajante do Tempo Primeiro volume da série Ainda não terminei Estou lendo aqui Mas, né, gente? Não podemos negar o amor por este homem Que passou por tantas situações difíceis na vida Que é muito novinho Mas que já tem uma carga de vida E emocional Do tamanho do trem Do tamanho do Monte Everest Do tamanho do Monte Fuji Do tamanho da Terra Porque o cara já passou por muita coisa Ele é muito jovem E ele tem nessa inocência de jovem Mesmo por tantas coisas que ele já passou na vida Uma coisinha que conforta a gente E que conquista a gente E que faz dele um personagem muito intenso Muito gostoso de acompanhar também Então o Jamie Ele tem essa leveza, assim, de ser jovem Ele tem essa carga emocional E de vida que ele traz De muitas situações Pela qual já passou Mas ele também tem toda essa beleza E toda essa coisa que aflora dele A cada vez que ele está fazendo alguma coisa E talvez seja o fato De que a gente observa Pelo ponto de vista da protagonista Que começa a se apaixonar por ele E faz com que a gente se apaixone também E enfim, esses são os meus mais recentes Crushes literários E de vocês Qual é o crush que está aí no seu coração? Me conta aqui Me apresenta esse crush Porque eu também quero conhecê-lo Não se esquece de clicar no joinha Se você gostou do vídeo De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E de seguir a gente Nas nossas redes sociais Os links estão aqui no box de informações Dá uma passadinha lá Que eu estou sempre presente por lá Para comentar com vocês E bater um papinho Te vejo no próximo vídeo Super beijo E até lá Tchau